Aldir, boa noite, Cassiano e amigo, super educado Aldir, boa noite, bem-vindo. Mestre, gostaria que falasse um pouco sobre a subscrição da Zemp. Você participou? Não participei, o preço estava muito próximo do último preço pago. Meu último preço pago em Zemp foi... Um minutinho... Não, o preço que eu paguei agora recentemente, paguei agora, 30 do 8, foi 3,03. Então não participei, não ia pagar 3,42 naquele momento, certo? Quem deve ter participado agressivamente foi justamente a Mubadala para aproveitar e pegar mais um NACO e justamente poder financiar o crescimento mais agressivo. Não participei. Ele continuou, quais as perspectivas isso traz para a operação? Ué, alívio na estrutura de capital, como explicado lá quando comentado, está explicado inclusive na análise da Zemp. Alívio na estrutura de capital, que está com alavancagem não alta, mas pode ficar melhor, sempre pode ficar melhor. Você tem ali também o azeitamento para maior expansão, que é o que está sendo feito agora com negociação da Starbucks, possivelmente Subway, possivelmente Outback, certo? E capital de giro, esse tipo de coisa. Não tem nada de muito específico, nada de muito revolucionário. E ele continua, grato pelo excelente trabalho do canal, sempre um prazer. E aí E aí